E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. A defesa tá armada, mas ela tá furada, por isso que a zaga só joga a raio trancada, eu sou Real Madrid, quando eu tô na rima, da trancada tá aberto, não importa, eu vou pra cima. Não importa, vai pra cima, só que cê tá ligado que eu aumento o clima, cê vai pra cima enquanto te otário, eu não te tacho, que se eu tô aqui em cima, o Big Mike cai pra baixo. O Big Mike tá em baixo, né, eu não é underground, por isso que agora eu falo nesse round, realmente eu tô em baixo, porque eu sou MC, no dia que eu tiver em baixo, você também vai cair. Demorou você ao Zé Mané, então cê vai descer lá embaixo pra puxar meu pé, eu vou deixar o pé e vou deixar a rima rara, e quando cê puxar cê vai tomar pica na cara. Pode dar pica na minha cara, isso pode ser, esse cara aqui, é sem o de fazer, quer pica na minha cara, pode ser, porque ele quer fazer com o pé, com as palavras, não pode fazer. Aí, aí, aham. Como assim com as palavras eu não sou capaz de fazer, eu só respondi o que cê veio me dizer, vai tomar o pé sim, porque a disciplina só não toma a cabeçada que ela tá ocupada fazendo rima. Tipo pra mover, tu acha que eu bravo, tu acha que tem manha, só que eu tenho fé, fechado e improviso, e com a minha fé grande eu aprendi a mover montanha. Ô amigão, eu falei isso pra sua dupla, e esse papo agora você vem, mantém, pode vir na minha que eu vou bater na sua cara e cê não vai arrumar nada que eu não treino pra ninguém. Eu nem tinha falado que ia bater em você, mas se tu quer apanhar, pra mim tá tudo bem. Eu tinha falado que ia dar bica nele, se a carabusa serviu, o putz vai servir também. Ô, 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 ô. Ei, 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 aham. Aham. Aí, dois, um, eba. Ele falou que mandou rima pra minha dupla e que eu vou assistir também, olha mano que bagulho doido, mas se tu ataca minha dupla tu também vai me atacar e a dor que ele sentir vou fazer tudo se diga o outro. Jasmo. É por isso que na minha frente, mano, eu tenho uma neta Me pute de sandália, só que meu pé já deixada Tu vai sentir a soma da sandália do meu pé Mas você acha que cê fica, tá ligado meu parceiro Que você não sustenta o que cê fala Cê fala que a dor dele, você vai sentir como se ele fosse a carne E você pulasse na bala, pra mentir não vai arrumar nada Porque enquanto você acha que você é ouro, a gente garimpa Você fala que a dor dele é sua, eu tô vendo você sangrando E a blusa dele limpa A camisa dele é limpa e a minha tá suja de sangue É por isso que eu não corro o perigo Falam que eu vou pular na bala, eu falo na tua cara Que é melhor morrer por um inimigo, vai matar um inimigo Mano, tá falando besteira, olha o que cê fala da situação Se tu saísse ali e eu mereci o tiro Tu não ia tentar salvar a vida de magrão Eu salvaria a vida do magrão Tá ligado, truta, que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude Eu já tô salvando a vida dele, tô aqui no terceiro round Então pega você, cara, cuzão Tô falando papo reto Eu já sou perigo, eu sou cuzão A peita tá cheia de quadradinho Eu vi o logotipo Também ouvi seu rap Percebi que seu tom tá jogando no Minecraft Não é isso não, meu mano Adiante tá cheio de quadradinho Que a conexão com o funk não é não É sério, eu melhoro a situação Daqui eu corto pro funk Que encosta no meu pião Que encosta no meu pião Que eu tô na situação Um salve pra zona sul Que é o passinho do magrão É só for o ESP E siga que rimalou Júlio vai dar pra você O facinho do Magrão é o mando que é muito maneiro Uma fala com o W na frente do Rio de Janeiro, né não? Enquanto eu faço rap na viela Te amassi, vou mandando o facinho do menor da favela O Rio de Janeiro é o brilho, meu parceiro sem se esconde Eu dou beijinho no ombro que o recalque passa louco O canão me sinto em casa, pra que o W me deixe um salve para dar Você falou que eu sou recalcado, mas eu boto fé Pra todo que derdeou, eu vou fazer beijar meu pé Enquanto eu faço no spike, cê é muito fraco, não tem porquê ter recalque Salve Tiago Ventura, que eu trago no argumento Tô de ventes, que eu sou diga, o chute é de 300 E agora eu trago aqui na moral, não é pique bem Cê veste pra mim e paga o pique pão Aê, cê tá com o pau com a rima que eu faço Por isso eu pego o mar que na sua mente eu embarazo É pique pau, é pica pau, esse malo é brincadeira Mata esse cara de pau, no final eu vou gritar madeira Aê, cê é o acelheiro, pode avisar o mandão do cabelo vermelho Aê, o meu parceiro, eu falo pra tudo de janeiro É o cote do jaca, nós é o cote do urubu Aê, viva o madeiro, se liga na moral Se o rap é mal, vida é essa indústria me tal Cê não é o urubu, mas o meu rap tá na escolta Com essa rima carnista, os urubus ficaram em volta Aê, cê é o movimento, eu sou capaz Só rima é um lixo e pra nada satisfaz Os urubu ficam em volta da hora na improvisação Que nós é colitiano e o timão vota um beigão Aê, vão, 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 vão Aê, aê, aê Desafio, mas não é verdade e vem desafio na proposta A verdade é que você é um bosta O desafio eu aceitei, na moral Desafio agora vai levar um pau Tem que tá vendo se você vai ser isso tudo Que você não vai aguentar no conteúdo É verdade é um desafio, aceito minha ira A verdade é que o Mikezinho só fala mentira Eu não falo mentira Irmão as palavras é uma bloca que atira Na moral aqui você não é MC É mentira, eu quero ver você me tirar daqui Aê, aê, aê Três, dois, um Você vai perder pra mim sim porque só conta mentira Falou que o verso é uma bloca que atira É uma bloca que atira e que tem bala no pente Que é jogado em mãos erradas e mata gente que inocente Mata gente que inocente Eu chego no velho agora que é inteligente Isso é rima e não é apelo Fala muito de pente, de arma, saúdo o pente do cabelo Você não sentou arma, vai tomar o seu fio Que é que você é que nem lá na zona sul Aê parceiro, eu tenho essência Eu só uso meu pente Pago os pibala na concorrência Eu tô na zona sul, tô na zona este Eu vim da quebrada e rimo pra peste Agora a gente se atrapalha É dona sul, quem tá contando mentira Paguei a batalha Quem que tá contando mentira O cara da norte Ou o cara que fala de arma e nunca teve o porte Vai tomar num som com você é vacilão A gente só canta a vivência Você que é o Zé Pagão É que eu acho que é errada Então vem daquele jeito Que eu sei que você troca com vários sujeitos Que julgam por você mais novo Mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito Fala eu que ataco, fala eu que ataco Mano, sabe que minha rima é linda Por que que tu tá sentindo esse baque parceiro Eu nem te ataque ainda Jama de jovem, por isso que se repassa Jama de jovem que eu sou jovem Até que te ataca eu fazendo mais uma marcha Sei que você é jovem, sua tifude é nobre Mas mano, minha tifude é bem mais ainda Enquanto nós tá aqui em cima Mandando minhas rimas Quem domina é os 30 Tá ligado que nós mesmo é mandando Será que o bom que é com o mandamento E quando eu rimo você fica em choque E pergunta mano, fala 300 Fala choque, fala choque Mano, sabe que eu sou verdadeiro Na verdade eu sou o próprio superchoque Tô voando na topada do bueiro Acho que é bom Não foi o teu parceiro que falou de glock Que matava inocente Falou que quem domina é os 30 Quem vai dominar é as 30 do meu peito Ele é bravo, mas eu já tô ligado Nós chega tranquilo e calmo Zoando você porque é desnecessário Por isso você vem achando que é bom Que essas suas ideias zoando, minha lata Meu parceiro, o pente tá comigo Suazinho, você não tira lá da tiada Então, pega o pente gasto Que se faz a rima louca Magrão tá de pente gasto Tá fudido que hoje é soba Sabe? oz o ar emergente e Não aguentou nenhum rádio comigo Aguentei o rol do parceiro, ele ainda não acabou Você tá muito do arrogante Você tem que entender que você é jovem Quando você chegou lá já tava aqui antes Ensinando pro seu o que era ponte Essa do pente eu já escutei O dia não é de sopa, é dia de pescaria E essa sereia eu pesquei Então, vamos se for aí Já perdi um empobalho, já perdi batalha Eu já perdi tempo, mas não perco pra você Sabe o que é que eu vou fazer acontecer? Na rima parceiro eu vou além Ai meu Deus, pede pra ele tirar o faro ímpar Pede pra ele vir rima também Pede pra ele vir rima também Pede pra ele vir rima e parceiro Que agora tudo afagando é de doente Vem na mão um cara atacando minha dúvida Esquecendo o meu oponente que tá aqui na tua frente Contra mim, você quer falar de perder Mas tu é honrado Quando você chega aí e fala de perder A batalha eu não aperto porque ganho aprendizado Pede pra ele vir rima Pede pra ele vir rima, meu parceiro Que eu faço a rima que é sem caô A batalha você não perde porque tem aprendizado Você vê o seu mau aluno que passou com o professor Eu vou contar pra você que agora você vai perdendo No momento que eu tô fazendo minha rima Não tô vendo um oponente que tá na minha frente Eu tô vendo ele bem só que eu enxergo ele por cima Por isso que você voa tipo uma alma penada Eu já chego aqui fazendo verso sempre na improvisada Por isso que agora eu vou pensando em ti Tu sabe que parceiro na minha frente cê não é nada Por isso que você voa tipo uma alma penada Você fala tanto que aprendi e não esquece Que quem muito fala não faz nada E eu também não falo muito até agora Eu sei que quem fala muito nunca faz nada Fala ligado meu parceiro que eu vou te mandar embora Pra mim você é uma piada Mas é uma rajada e é uma rajada de conteúdo Falou que na sua frente o prado não é nada Na frente eu sou nada na sua mente que eu valo tudo Na sua mente cê vale tudo Calma que o coração continua Conta meu parceiro você não é nada Quer falar de mente eu já tô dentro da tua Ele quer falar que me mata nessa batalha Quando faz a rima falha por isso eu vira refém Você pode ir até me matar nessa batalha E não esquece que eu voto mais forte se eu não é que vai Tá bom só faltou você entregar uma rima Vamos ver como é que vai ficar cê tá ligado Eu vou matar e eu vou ter que incinerar tua autoestima Ele meio falando que ele tá na minha mente Sem maldade toma cuidado que eu sou da rua A mente do prado é o santo minado Pisa no canto errado que tu volta sem a sua Au 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 Du what the hell what the hell River ta a hora no afinal que tem que ser bem pesada Porque até agora mano vi vários mano chega e não rir Mano eu não arrumei nada mas na sua Cara onde eu desenrolo porque eu chego tranquilo e não tenho foco Você tá ciente qual que é da fita Se vim pra na minha mano eu você capoto Eu vou pra na sua, eu sou da rua Você sabe bem que a verdade já não encrua Meu Manoel matou esse oponente Ele falou, deu um sorriso no dente Você tá aqui na minha frente Você falou que não arrumou nada E olha a bagunça que eu fiz na sua mente Não tem bagunça nenhuma na minha mente Porque agora eu tô pondo ele em ordem Enquanto você acha que tá com a bagunça Você sabe com a fita não é mais sentido Então Zona Norte voltando pra fazer o que pode E você acha que vai bagunçar? Venho nessa, não tem problema não A bagunça é minha, eu que sei arrumar Aqui eu tô com o pedro que é da Zona Norte Aí meu Manoel te arregaça Você é da Zona Sul que é muito mais forte Vai pra Zona Sul vai voltar sua carcaça Aí meu Manoel você falou que tá me arregaçando na batida Mas não pode crer Até agora você não arrumou nada Então eu quero ser homem pra você fazer Você vai dinheiro, o bagulho acontece Porque você é codro e no fim das contas Lá pra Zona Norte do Rio você não volta Só volta um posto e um salve parceiro Tá ligado que nem esse aqui nem Mesmo sendo o primeiro Ele bate, depois eu te bato Vai agora parceiro De rimar você botou marrão Depois vai tomar um caminhão Ele tá rimando e tá mandando um salve Virou apresentador de televisão Mano, você tá ligado Que eu te bato e não tenho carinho Você é um rato de quebrada E vai parar lá no programa do ratinho Você até ir lá no programa Dos caras mandando proviso E fazer o que eu quero E se eu me levantar pra fazer o programa Pelo quebrada Você sabe que eu chego Não espero ninguém Faço a minha Eu chego lá bem Te cacho com essa cara de placa Então vamos apresentar o novo programa Domingo ou conversa com o magrão lá de quebrada É de quebrada Curte essa adrenalina Você falou que amassa minha placa Anota a placa que eu passei por cima Aí meu malu, você ficou no pé Improvisado e vou fazendo acontecer Todo mundo já sabe o que vai rolar Que eu tô pronto pra matar E você tá pronto pra morrer As ideias seguintes eu vou mostrando pra você Também conheço sua trajetória na favela Foi uma honra te ver chegando na final E também vai ser uma honra não deixar de passar dela A beijote passa dela Até porque eu tô provando qual é a minha caminhada Como você não vai deixar eu passar da final A final já é a final Eu tô na linha de chegada Aí Você não entendeu Por que você não representou a improvisada Salve pra você e um salto pra sua quebrada É por isso que a sua mente tá muito precipitada Tá tranquilo meu parceiro Mas se você acha que você já ganhou Você tava indo no mínimo Correndo na sua barriga Realmente você tá na linha de chegada Mas não contava que tinha um muro no final da sua corrida E eu vou mostrar pra você Tá ligado meu parceiro Que você é vacilão Eu podia ser um muro Mas eu tenho evolução Na sua pista eu sou um caminhão na contramão Você era um caminhão na contramão Mas namora meu irmão Já perdi o interesse Por que na rima eu virei um receptáculo E já pulei obstáculos maiores do que esse Mas eu nunca me menti Eu tô ganhando isso em frase de efeito Eu tô na pista Não desmereço a conquista Por que eu sou medalhista Hoje o ouro tá no meu peito Demorou pra ser eu Mas você tá ligado Que você falou Que você superou obstáculos maiores do que esse Mas como o seu suporte Você vem na cara da zona norte E falar que você perdeu o interesse Vai perder pra mim Porque você foi arrogante E a sua rima É de principiante Você perde o interesse E vai perder pro plato Hoje o desinteressado Perde pro interessante Vem geral, vem geral, vem geral Vão, 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 vão Vão, vão, vão O jogo é sujo e não admite falha Só ganhou de mim uma vez e nem foi no lago da batalha Foi lá em Pirituba Então fica tranquilo que aqui em cima ninguém ajuda Aqui ninguém ajuda, com certeza essa parada Não foi no lago, mas Pirituba é minha quebrada Só pra você me ver, já pareceu em casa E só pra pular, Pirituba tá na casa Pirituba tá na casa, até a hora que eu chegar Porque depois ela vai embora, que eu me pago e te tirar Cê acha que isso é bom, mas não tem nem como negar Me ganhou numa final com seus amigos pra passar Mentira, só pra você me ver, já pareceu bom E na sua vez, só pra você entender E agora não é mais um bom E naquele dia eu prestigiei o pocket show Até porque você já se entrega Ganhei você usando a camisa do seu grupo Fogo Alfavela Aê! Eu fui fazer um pocket, cantei minha mix tempo inteira Ele ganhou porque era forte, o melhor mesmo era o Vineira Cala sua boca que cê só falou besteira Ganhou minha pinta depois da batalha Que antes cê nunca ia tê-la Até porque cê sabe, pode pá Se você tivesse feito um convite, eu até poderia comprar Só que você tem que entender que o rap é forte Você entregou ela, muito obrigado Mas tá perdendo a atitude esnobre Cala sua boca que eu tô focado no passado Eu tô focado na surra que eu vou te dar hoje Demorou, eles são focados no passado Porque eles são gente da gente E você que se encontra desfocado E não vê o problema que tá na tua frente Aê! Vou te bater, você vai passar sufoco Vai ter que apanhar pra prender Que a sua vitória não é mérito pros outros Minha vitória não é mérito pros outros E a sua vitória não é mérito pra mim Porque isso é muito pouco Esse problema aqui na minha frente Sem maldade meu parça é escroto Esse problema aqui eu preciso nem da matemática Mas eu resolvo Tá suave, só que tá ligado tudo aqui no locomove Você resolve, na rima não desenvolve Te mata os seus a resolve Tá entendendo como é que funciona parceiro Cê sabe que agora não é reta Quanto mais você achar pouco Menos inveja me acerta Mas a inveja não tá afetando Sem maldade meu mano Como que aqui eu vou tá te invejando Sem maldade você não usar o resolve Você nunca resolve Sem maldade mano Cada palavra saindo do microfone É uma bala revolve Caralho, cê repetiu o que eu falei E colocou outra letra no meio do bagunho Tá achando que eu baguncei Aê parceiro, sem maldade Vou te explicar em cima da batida Mudar as frases Que aí tira de perdedor E seja um vencedor na vida É, eu vou ser um vencedor na vida Você não tá vencendo nada Você só tá mentindo aqui da batida Eu mudo as frases, eu mudo tudo Eu mudo tudo sempre que eu faço Esse daqui é vencedor Se virar a tabela lá de cabeça pra baixo Pera, 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 pera Que eu vou te batendo Sabe que essa é a parada Esse cara vem falar na minha cara Que o braço não tá ganhando nada Sem maldade eu tenho essência Você rima por aparência Como que eu não tô ganhando nada Eu tô a semana seguida Só tapa na cara da concorrência Oh, 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 oh Já começou inventando desculpas, falando que faz tempo que cê não rima Demorou, então agora cê perde pro prado, porque você já tá meio atrasado Faz tempo que cê não rima, faz tempo que você tá despreparado Não faz tempo que eu tô despreparado, com certeza eu faço autoestima É que eu não tô despreparado, eu sinto em frente e ainda não mandei melhor rima Só pra você entender, e agora cê tá ligado ao combate Então cê pode ficar bem tranquilo, aventa seu nível que vem o fatality Demorou, eu também não mandei a minha melhor rima, mas já mandei minha ótima Nunca vou mandar a minha melhor rima, porque tudo que eu tenho é a próxima Então agora eu vou mostrar pra você, porque você tá atrasado Enquanto tudo que eu tenho é a próxima, tudo que os ulus não tem é passado E hoje é passado, só que essa que é a parada, tudo que eu tinha passado O meu progresso leitado em sua cara, só pra você entender Só que na verdade você tá ligado ao combate E toda vez eu piso na uma cara, faço grito e me diz Cê falou que vai jogar progresso na minha cara, que eu faço rima na batida Cê joga e eu esquivo, porque o progresso nos outros nunca vai agregar na minha vida Cê joga e eu esquivo, porque o progresso nos outros nunca vai agregar na minha vida Cê joga e eu esquivo, porque o progresso nos outros nunca vai agregar na minha vida E a parada, eu apaguei você